Oi, Vietos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje tem que preencher a vocês fazer essa parede Eu fiz ela com EVA Que é o EVA EVA, pra quem não sabe, é tipo... Mas tem algo bem emborrachado, tá? Ela é bem baratinha de se encontrar Eu, pelo menos, achei na loja de R$1,00 por R$1,00, tá? Mas depende de onde você vai É bom você comprar de muito Em lugares que vendem de muito Que é mais barato Porque tem lugar que a folha é R$5,00 Você vai precisar de coisas simples, como eu disse, o EVA A pistola de cola quente O bastão de cola quente Um lápis e uma tesoura São coisas bem simples Então, vamos lá aprender como faz Bom, gente, como pode ver Esses quadradinhos na parede Eu peguei o EVA e fui riscando com o lápis Usei o EVA de molde Pra eu fazer os quadradinhos na parede Pra eu saber onde que eu ia colar A parede tá sim marcada Porque eu usei Super Bonger Pra tentacular Então não usem, tá? Usa cola quente mesmo Porque a cola quente Se você pôr a água quente Ela já sai sem tirar a tinta da parede Sem ficar marcada na parede a cor Vou começar com esse quadradinho Porque é um dos que mais aparecem nos vídeos, tá? Então já ia fazer uma dessa parte primeiro Eu acho que eu vou passar Na cola da parede Não se preocupe que a cola quente não tira a tinta Se você jogar água pra tirar Se você puxar pode tirar Até a próxima! Música Foi bem simples, passei a cola aqui e colei, só que eu percebi que você tem que ser rápida porque a cola, ela estureia muito rápido, então se você demorar pra passar aqui inteiro já vai ter secado a maior parte, então é melhor você ir colando de pouquinho, porque senão a cola vai secar, e você não vai conseguir pôr, você vai ter que pôr mais cola, e seu EVA ele vai ficando manchado, a parte que você cola ele vai ficando mais branco, ok? Então vai perdendo a cor do EVA, não sei se vocês conseguem ver aqui, tá vendo? Então é isso, eu vou continuar aqui e depois eu volto. Eu disse que não poderia ficar com dobra, no caso de não poder ficar com dobra, pra ficar algo mais bonito, também caso eu for usar a chroma key, se tivesse dobra ia atrapalhar, mas eu fiquei muito feliz que eu consegui usar a chroma key, olha aí como que fica. Nessa parte eu tô usando chroma key, usar a chroma key significa que eu posso colocar qualquer fundo atrás de mim, tá vendo? Bom gente, foi esse o resultado da minha parede, eu espero que vocês tenham gostado. deixe aí nos comentários, se você gostou, se gostou não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal, muito parabéns e tchau!